Pra você que acompanha este canal, saiba que a coluna de Léo Dias descobriu nesta quinta-feira, dia 27 do 4, o nome de mais um famoso que estará entre os confinados do novo reality show da Recó TV. A grande conquista. Quem é? Nathan Camargo. Ele é filho de Luciano, irmão de Zezé, e já está se preparando para se aventurar nesse reality. No programa de pré-estreia, que acontece no dia 2 de maio, 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas da mansão serão apresentados ao vivo por Mariana Rios, que comandará esta atração. A grande estreia está marcada para o dia 8 de maio. E deixa eu te falar, os 64 participantes que ficarão na vila, casa secundária do programa, serão confinados em um hotel no dia 5 de maio. No domingo, dia 7 de maio, eles já entram oficialmente no programa e o jogo começa para valer.